Vamos lá. Havendo o número regimental de vereadores na forma constitucional, dou por aberta a 15ª sessão ordinária do ano 2017. Quero citar a presença do vereador Charles da Câmara de Vereadores de Santa Antônia Patrulha, que se faz presente hoje. Prosseguindo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura de um texto bíblico na forma de costume. Mensagem do Evangelho de São João. Porque a lei foi dada por Boisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando continuidade, coloco a ata da 14ª reunião ordinária em discussão. Seguido, coloco a mesma em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, levante. Aprovado por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura do expediente. Ofício Mensagem nº 17 de 2017. Envia para apreciação e votação projetos de lei. Ofício nº 185. Através do presente, estamos enviando leis municipais nº 1748 e 1749 de 2017, sancionada e publicada em 7 de junho de 2017. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício nº 186 de 2017. Através do presente e em resposta ao pedido de informações, requerimento nº 13 de 2017, segue informações. Josélia Maria Lourenço de Fraga, realiza serviços técnicos, administrativos e pedagógicos na área da educação, junto à Secretaria Municipal de Educação. A servidora contratada, Lígia Garcia Ózio, exerce, conforme descrito no contrato administrativo de serviço temporário, a seguinte função. A contratada trabalhará para a contratante na função de professor anos iniciais 25 horas semanais. A função que a servidora contratada, Pâmela da Silva, exerce, conforme descrito no contrato administrativo temporário, é a seguinte. A contratada trabalhará para a contratante na função de professor de letras, habilitação para a língua portuguesa e inglês. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício nº 187 de 2017. Através do presente e em resposta ao pedido de informações, requerimento nº 12 de 2017, informamos que o responsável pela colocação de BTI é o servidor Marco Antônio da Silva, técnico agrícola. Outro sim, informamos que no dia 17 de maio do decorrente ano, recebemos a visita do servidor Jorge do Centro Estadual de Vigilância e Saúde. Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, Programa Estadual de Controle ao Simúdio. Este servidor responsável pelo setor fez a recomendação de que devemos construir medidor fixo de vazão para efetuarmos as aplicações de larvicida BTI. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Oficio nº 11 de 2017 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraá. Convida o Sr. Omar Moro, Presidente da Câmara de Vereadores e demais vereadores do município de Caraá, para a Assembleia Geral, que será realizada no dia 28 de junho de 2017, às 14h, no Salão Paroquial São Cristóvão. Atenciosamente, Orquiz Moro de Fraga, Presidente. Convite para a Festa Junina da Escola Municipal Carlos Gomes. Data 24 de junho de 2017, local Passo Oswaldo Cruz. Ministério da Educação, Comunicado nº 630-960-2017, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 20.171,00. Requerimento nº 16 de 2017, solicita ao Executivo a seguinte informação, a documentação completa da contratação de serviços prestado por Josélia Maria Lourense de Fraga, junto à Secretaria Municipal de Educação, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Requerimento nº 17 de 2017, solicita as seguintes informações, qual a situação da servidora Cátia Graciele do Santos Fraga, cargo em comissão, a qual foi admitida em janeiro de 2017. Em conformidade com as redes sociais, a mesma se encontra a passeio nos Estados Unidos da América, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Projeto de Resolução nº 7 de 2017, determina ponto facultativo da Câmara Municipal de Vereadores, de autoria da mesa diretora. Pedido de Providência nº 70 de 2017, solicita patrulhamento, ensaibramento, encascalhamento e embaletamento na Travessa 15, na estrada em frente à Antiga Escola Santo Expedito, em Alto Cará, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de Providência nº 71 de 2017, solicita reparos no Pontilhão, na estrada Nossa Senhora das Lágrimas, próximo à casa da professora Francisca, em Alto Cará, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de Providência nº 72 de 2017, solicita construção de um abrigo de ônibus na localidade de Paço Oswaldo Cruz, próximo à residência do Sr. Olívio, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de Providência nº 73 de 2017, solicita troca de luminárias em toda a extensão da estrada principal da Pedra Branca até a residência do Sr. Zé Beijo, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de Providência nº 74 de 2017, solicita vistoria e avaliação na Ponte do Didi, no entroncamento da rua Inácio Rabelo dos Santos, com a Beno Biller, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Projeto de Lei nº 44 de 2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de um terreno e de outras providências. Justificativa. Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder direito real ao uso de um terreno da propriedade no município de uma área de 300 metros quadrados, para fins de construção da sede social, galpão para o depósito de maquinário e equipamentos destinados à Associação dos Agricultores das Comunidades de Alto Cará, Cará Central, Alto Rio do Meio, Rio do Meio, Morro Agudo e Sanga Funga. Registrada no cartório de registro de imóveis desta comarca. Gabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Projeto de Lei nº 45 de 2017, autoriza a contratação temporária de Supervisor Educacional e da Outras Providências. Justificativa. Em atenção à Lei nº 1558, de 2 de junho de 2004, qual, em sua meta 2, Estratégia 2.10, compreende-se em expandir o apoio pedagógico para todas as escolas do ensino fundamental. Solicitamos, assim, a contratação de um profissional supervisor de escola para atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves, de forma a realizar o acompanhamento pedagógico contínuo dos alunos, além de realizar apoio pedagógico aos docentes dessa importante unidade escolar. Gabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Projeto de Lei nº 46, de 2017, abre crédito especial no valor de R$ 16 mil. Justificamos o presente projeto de lei, tendo em vista que a Escola Municipal de Ensino Infantil Mundo Encantado II tem a grande área de pátio coberta, porém, em dias chuvosos e frios, as crianças impossibilitadas, ficam impossibilitadas de sair das salas de aula para irem até o refeitório ou para realizar atividades recreativas. Esse projeto tem grande importância para o cotidiano das crianças, visto que poderão praticar atividades fora da sala de aula, além de poderem utilizar o refeitório nos dias frios e chuvosos. Gabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Projeto de Lei nº 47, de 2017, abre crédito especial no valor de R$ 4.549,66. Justificamos a necessidade de abertura de rubrica para o FEAS 2016, enquanto recurso para material permanente para oficializar o acesso jurídico e financeiro que permitirá a política de assistência social do município ou o uso adequado e legal do recurso recebido. Gabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Era isso, Sr. Presidente. Prosseguindo o conceito, 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem da inscrição para discussão sobre o expediente. Vereador Marlon, vereador Luiz, vereador Cláudio, vereador Dilma, vereador Eloy, vereador Elcio, vereador Fabiano, vereador Alessandra, também dispenso neste momento, suspendo a reunião por 5 minutos, ou quanto for necessário para a formação da ordem do dia. Pode ir, Sr. Presidente. Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a leitura do parecer nº 010-2017. Parecer nº 10-2017. Comissão de Constituição e Justiça. A comissão indicada, no uso de suas atribuições regimentais, adota o presente parecer. Proposição Projeto de Lei nº 37 de 2017. Ementa. Autoriza a contratação temporária de professor e da outras providências. Iniciativa do Poder Executivo. A presente comissão, em apreciação ao Projeto de Lei Supra, opina favorável à tramitação do mesmo. Na justificativa apresentada, foi dito que necessitam de professor de educação infantil 25 horas para atender as necessidades da Escola de Ensino Fundamental Bento Gonçalves, no turno da tarde. Deve-se em razão da necessidade de contratação em razão do vencimento do contrato de profissional Karen Daiane Moreira da Rocha. Preliminar. A presente comissão, em apreciação, a indicação do Projeto de Lei assina descrito, opina favorável ao presente. Assim, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, os integrantes desta comissão opinam pela tramitação. A consideração plenária. Sala das Comissões, cara A, 12 de junho de 2017. Vereadora Sandra de Ávila, PP, vereador Luiz, PMDB e vereador Marlon Ramos, PSDB. Coloco o requerimento número 016, barra 2017, o qual solicita a documentação do contrato com a senhora Josélia Maria Lourense de Fraga. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o requerimento número 017, barra 2017, o qual solicita situações da servidora Cátia Gassiel do Santos Fraga. Coloco esse em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o projeto de lei número 037, barra 2017, o qual autoriza a contratação temporária de professor. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Por acordo de liderança, coloco o projeto de lei número 044, 2017, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso em um terreno. Coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o projeto de lei 045, barra 2017, no qual autoriza a contratação temporária de supervisor. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por sete votos a um. Por acordo de liderança, coloco o projeto de lei número 046, 2017, o qual abre crédito especial no valor de R$ 16 mil, em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Por acordo de liderança, coloco o projeto de lei número 047, 2017, o qual abre crédito especial no valor de R$ 4.549,66, em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o projeto de resolução número 007, 2007, o qual determina ponto facultativo na Câmara de Vereadores. Coloco a votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Prosseguindo, conselho dez minutos para cada vereador, conforme a ordem de inscrição, para as suas manifestações e explicações pessoais. Vereador Marlon. Comprar lá o vereador Marlon, do PSDB. Gostaria de cumprimentar a vez do diretor, os servidores da casa, os colegas vereadores, o amigo vereador Charles de São Antônio do Patrônia, que está presente hoje também aqui, e as demais pessoas que nos assistem. Meu voto favorável à contatação do professor, eu acredito que saúde e educação sempre devem ser as prioridades do município. E se o índice estiver estourando, o índice prudencial, o senhor prefeito municipal, depois que reveja os nossos OCCs, suas formas de cortar gastos, está precisando de professor com a vota favorável. A concessão do terreno para a Associação dos Produtores Rurais de Cará Central, Alto Cará, pedido hoje em dia, acho que nada mais justo, porque as máquinas estão tudo lá na rua, é siladeira, tem a trilhadeira, é gancho, trator, então nada mais justo que a Associação tenha uma sede, possa guardar seus equipamentos ali, até para que as reuniões aconteçam ali, e tenha um local determinado para a Associação. Um pedido de providência também da ponte do Didi ali, gostaria que o engenheiro da prefeitura, os responsáveis pela obra, descem o jardim, porque nós temos duas pontes grandes, a do lado da Pedra Branca, deu um problema agora, na semana passada, com as chuvas, e a nossa ali, do Didi, que é um sistema parecido com aquele, está todo ruído por baixo, deu uma vez também, e está só um abinho em cima ali, que está apoiado por um pedacinho de aterro, também que deve dar, acho que um meio metro, então, e o prefeito toma providência, o livre secretário de obras, possa dar uma olhadinha, ele deve, de repente, o Borges, que é o nosso engenheiro, tomar uma avaliada, para que não aconteça amanhã ou depois, como aconteceu na ponte da Pedra Branca, porque o trânsito seja interrompido ali, e cabe causando perjuízo para a população ali, era isso, muito obrigado. vereador Luiz, vereador Cláudio, com a palavra o vereador Cláudio do PMDB. Quero saudar meus diretores, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, projetos, eu votei contra, não a pessoa, eu fui vereador, quatro anos passados, consegui, o segundo mandato, fui presidente dessa casa, sempre prometi fazer o que acontece, porque a gente, vem trabalhando, vê a situação, que está o estado todo, o município, não vai ser nós que estamos, que vamos estar ali, de porta aberta, não está bem, sabe o que sabe, que não está. Então eu achei, essa é a minha opinião, não sou contra os colegas vereadores, Deus do livro, tenho a parceria, ontem com eles todos, quando eu precisei, sempre fui um parceiro, só que a gente tem, um prefeito tem que se programar, para a contratação aqui, se ele sabe que precisava de professor, tem que deixar, um espaço, para contratar um, dois, até três professores. Aí eu, na minha opinião, então assim, o índice, estourado, não está na contratação, estaria ali, não fecha. Aí depois eu vou dizer, eu sei, agora aprovaram uma coisa, não viram que o índice, não fechava, tudo bem, mas não é, eles sabem o que faz, são o prefeito, a administração está na mão deles, tomaram que não é certo, não tem que dar, porque a gente está aqui, para fazer as pessoas que é certo. só que a minha opinião é assim, contra, não funcionar, porque as pessoas, o cara botou contra, mas eu sou, não, eu sou contra, votar uma coisa suspeita. Se o índice não, eu, na minha opinião, deveria, de não votar, mas cada um, por isso que eu falei, eu vim a sala, nós reunimos antes, eu falei, cada um tem a sua opinião, porque a gente vem vindo, o rumo do seu político, que vem tomando, por fazer coisa, do jeito que está sempre feito. Eu, eu sempre disse, o cara tinha que passar na televisão, mas por coisas boas, não por coisas erradas, enquanto eu estiver nessa casa, e eu souber, eu vou defender, o que é certo. Sempre diz, ó, a gente, muitas vezes, que está com a tua família, sentada em uma sala, não está pergando de olhar o meu jornal, eu pergunto para vocês ali, em 30 notícias, coletam e falam que não tem roubo. Que não tem coisa, e é sempre a descontratação, é sempre essas coisas, porque o fulano, e o ciclano, então, eu, na minha parte, votei contra a contratação, por causa do índice, não por causa da pessoa, mais uma vez, eu vou repetir. E outra coisa, que passaram para mim hoje, a gente tem que rever, os vendedores, isso me parece que vieram na sudeste, de Santo Antônio. Eles, eu não tenho nenhum carro bom para me andar, mas uma coisa, eles têm que reparar, porque a sudeste, estava um tranqueirão, eles estavam na semana, três, quatro anos estragados, o pessoal, já me passaram, eu tenho vergonha de falar, uma empresa, sabe que estão mandando só lixo, e osso para cá? E aí, eu não morro no carcucho, esse dia, tem que morrer, veio o saboreão, hoje embaixo, de um carvato, tinha osso, no fraco, hoje tinha gente, que tinha horário de médio, e perdeu, e o osso travou. E um dos motoristas, chegou para mim e falou, olha, acontece isso, se furar o pneu, eles não podem trocar, tem que vir a prima trocar. Tem que ser, ali, eu acho que tem que ter, alguma coisa, tem que testar, a contratação deles, é de ontem, com cinco anos, dez anos, ou vinte anos, não sei, eu acho que é uma coisa, que tem que, que se resolver também, para lá, a gente mandar um polícia, uma hora lá, e ver o que está acontecendo. A associação, desses terrenos, nós dizemos ali, sabe que a gente fica, remotado, para que coisa mais importante, de polícia, né? Eu mandei, a indicação de projeto, foi aprovado por nós, Tó, que faz mais de mês, e foi tratado, eu mando lá, para essa casa, para votação, até hoje, é por isso, que eu não tenho, vergonha de vir aqui, falar. Então, a gente, assim, o CEP, fala para todos, e de hoje, para que ano, não tem administração, não tem par maior, é o CEP, e se cair, não passar por mim, for errado, eu falo sempre. Obrigado. Vereador de Jornal, com a palavra, vereador de Jornal, no PP. Primeiramente, queria complementar, desde a diretora, presidente Omar, vice-mardão, secretária de Santa, os colegas vereadores, nossos servidores da casa, assessora jurídica, as pessoas que nos assistem, os colegas vereadores, Charles, ele pedia, fez uns pedidos de providências, aí no caso, a gente, tem uma falha de estrada, porque a chuvarada, aí está bem complicada, mas uma das coisas, que está muito, bastante complicada, o pessoal vai retomando muito, a escuridão do município, está muito complicada, então a gente vem, vem pedindo trocas de lâmpadas, aí há bastante tempo já, hoje, nós temos pedido a pedra preta, o pessoal me, me pediu hoje, a cor de saúde ali, também parada de ônibus, o caso, que é bastante, estão pedindo bastante, também, no Brasil Albuqueroso, que foi pedido, alguém que a gente pediu, então está pedindo, aí a gente sabe, que está um momento bem difícil, no caso, principalmente estrada, mas também está bem complicado, mas em todos os casos, isso aí vamos fechando, assim, então também, sobre os projetos de lei, da contratação de professores, a gente que votamos favorável, a gente sabe, da dificuldade, das escolas, das crianças, mas a gente tem que ver, o limite, hoje o limite potencial, do caso, ele é 51,3, hoje, hoje a nossa administração está, 51,5, então a gente tem consciência, que ele diz, o vereador Itatiba, na verdade, seria difícil, mas pelo amor, uma fonte de liderança, aqui a gente está dando, esse voto de confiança, ao prefeito, à administração, nós esperamos, vamos conversar com ele, esperamos que seja demitido, o CCS, algumas coisas, para a gente poder normalizar, esse índice, que está, que está ultrapassado, para o limite, o potencial, o máximo potencial, então isso a gente tem que ver, temos que ficar, ligado nisso aí, porque, é bastante complicado mesmo, também sobre a empresa, de ontem, o próprio, o outro artigo, ali no caso, do vereador, realmente, eu acho que a Sudeste, tem que nos olhar, com mais carinho, com o município, para a nossa população, porque ônibus quebrado, todo dia, todo dia, quase que um ônibus, é quebrado, um ônibus está empenhado, no caminho, entendeu, e que nem o vereador falou, eles não conseguem, para o pneu, tem que chamar a empresa, para o meu carro, então é aquele transtorno, 100% do pessoal, o pessoal paga a passagem, e aí, o ônibus quebra, o meu jardim, quebra a pedra branca, quebra o grão de sinos, está bem difícil, a coisa, então isso a gente também, tem que ir ver, tem que falar com eles, para nós ver, como é que podemos fazer, resolver essa situação aí, mas então seria isso aí, obrigado. Desculpa, vereador Eloy, com a palavra, vereador Eloy, do PRB. Queria saudar a mesa de presidência, meus colegas vereadores, e as nossas pessoas que estão aqui na esquina, e é o seguinte, ali na Pedra Branca, eu fui lá, sábado, tem uma ponte de arame ali, quinta-feira, estava passando oito pessoas em cima, arrebentou um cabo de aço lá, porque, aquele cabo de aço lá, deve ter certo, uns 100 anos ou mais, para arrebentar um cabo de aço, e quase foi embora, água abaixo, oito pessoas, e ali perto do, do Cearense, e tem a ponte também de, ali de concreto também, e lá perto do Salão, tem outra ponte lá, aquela lá também, é, tá bem, é só tem que olhar, porque depois de acontecer, cair, um caminhão para baixo, ou um ônibus, aí não adianta olhar, aí o negócio, não adianta, então, essa paradinha de ônibus, né, que o vento agora, arrebou, e na Vila Nova, ali na Venda Cresce, no Passo da Burguia, tem um monte de paradinha, e então, a coisa assim, a pedida, se você não puder fazer, me dê um material, faça, não tem, não é difícil nenhum fazer, tem uma coisa assim, vamos trabalhar juntos, vamos se, na Vila Nova, ali na Venda Cresce, tem aquela estrada ali, guarda água, tem nada, passadinha, patrão lá, com esse cara, aí que nem os estragos, mas não tem os mesmo, nem as, não manda um de gavar, porque eles têm um horário para fazer, então, está muito preparado com ele, então, tudo estraga, tudo estraga, então, assim, as lâmpadas também, na Vila Nova, ali tem uns pontos, tem que trocar ali, que já pediam as quantas vezes, né, porque, o negócio é, é fazer as coisas, não adianta a gente, né, porque, tem muitas pontes ali, que, é só o cara olhando assim, que o cara vê, é uma coisa assim, que, num dia, o cara resolve, né, é só, querer fazer, é isso aí. Vereador Alcio, com a palavra, vereador Alcio, do PMDB. Quero cumprimentar as minhas vereadoras, nossos colegas vereadoras, as pessoas que nos assistem, o nosso vereador Char, em São Paulo, eu sempre disse uma coisa, na minha campanha, e entendi, eu sou o que eu sou, e eu acho que não é a política, que vai me mudar, acho que eu sou o que eu sou, as coisas tem que ser certas, e não interessa o partido, sempre disse, não interessa, porque eu sou do partido, que está, que está administrando, que eu vou vir para aqui, engolir as coisas, não vou deixar de falar, o que tem que ser dito. A respeito dos projetos, esse projeto, da minha professora, que o nosso colega votou contra, a gente ficou muito, porque o índice está muito alto, está no máximo, está no limite, então a gente ficou, aí a gente ficou na dúvida, votava, assumia a responsabilidade, aí a gente ficou em um acordo, entre nós, para votar a favor desse projeto, por causa da, para não prejudicar as crianças, porque é uma questão, precisando do professor mesmo, e a gente está junto, já, combinando, nós, os outros colegas, para se tiver chamado, a ver, se tiver que admitir, se exercer, essas coisas, vamos fazer, só que aí, mas por exemplo, cada um tem a sua opinião, o meu colegre, nada a ver com a opinião dele, cada um, nós temos um dono de si, eu fiz o que o meu coração pediu, mas não, não tem nada contra ele, por exemplo, só que, eu acho que nós temos, que eu estou fazendo, não é porque, eu estou fazendo, que o meu coração está pedindo, e eu vou ser sempre assim, por exemplo, se tiver que dizer, agora eu acho que, ele tem razão no que ele disse, eles pensaram um pouco, contrataram muitos, esses esses, e deixaram, sabe, sabe onde o que era, eu acho que tem que estar certo, eu também sou desse acordo, então, é a respeito das coisas, das dificuldades, hoje que eu fui lá na Vila Nova, está crítica, não dá para andar, não dá, tem que andar em primeira, o cara não tem, o seu braco, o sertão também está, tem os gases, péssico, claro, a gente tem que dar, dar um pouco de razão para isso, porque também o tempo choveu muito, mas a partir, eu acho sim, que o máximo, até quarta, quinta-feira, você tem que tomar uma decisão, tem que trabalhar, porque senão, as coisas estão difíceis, muito obrigado, vereador Fabiano, com a palavra, vereador Fabiano, do PMDB. Queria saudar, a mesa diretora, os demais colegas, o pessoal que nos assessora, nosso colega, vereador Charles, de Santo Antônio, seja bem-vindo, a essa casa, aos demais aqui presentes, falar um pouquinho sobre, como líder do governo aqui, o que é as atividades, que a prefeitura está fazendo, depois que calmou a chuva, desde sábado, estão patrolando, saindo das principais, dando uma amenizada, nas principais, hoje, já começar, uma, agora, detalhe, já começou, o Canto Azul, aqui fazendo, alguns, os pequinhos ali, com certeza, semana, até o fim da semana, vão entrar na Rila Nova, você pode, ter certeza, e a respeito do projeto, dos professores, dos supervisores, jamais, vou aceitar, que a administração, deixe de contratar, um professor, ou um supervisor, para ter, um ou dois CC, lá dentro, isso aqui, sou parceiro, vamos brigar, já tivemos hoje, reunião com a administração, discutimos sobre isso, e vou sempre defender, jamais, nossos filhos, os filhos, de qualquer um de vocês, vão deixar, de ter um professor, ou um supervisor, dentro da sala de aula, por ter, dois ou três CC, por bem, do prefeito, ou do partido, isso aí, seja mais um evento, eu, vereador, aqui, defendendo, o CC, ou esse tipo de coisa, queria agradecer, a bancada do PRB, do PSDB, e do PP, pelo voto de confiança, que deram, e pode ter certeza, que eu vou estar junto com vocês, cobrando do prefeito, a questão, dos CCs, isso a gente vai, estar junto, vamos estar lutando, vamos estar brigando, junto com vocês, porque isso é errado, jamais podemos, deixar de ter, professora, para TCC, sem fazer nada, dentro da prefeitura, isso, por troca de votos, eu não admito, politicagem, eu não admito, sobre a associação, mais do que justo, aquisição daquela área, mais do que justo, merece, tomar aquele seu canise bem, que consiga fazer, o que eles querem, para, que consiga, mais aquisições, tipo, o trator melhor, o que eles puderem trabalhar melhor, uma informação, que a gente teve hoje, o trator, da associação do passo, pela informação, que a gente, teve hoje, sexta-feira, está chegando, na prefeitura, o trator, ali, só vai o tempo, vai ficar o tempo adequado, ali na caixa, para fazer a gestoria, para depois, se liberar, para a comunidade, essa é a informação, que a gente tem, era isso, obrigado, agradeço novamente, aos colegas vereadores, pelo voto de confiança. Doutora Sandra, com a palavra, Doutora Sandra, do PP. Cumprimento a minha diretora, demais colegas vereadores, os assessores desta casa, o vereador Chávez, de São Antônio, bem-vindo, obrigada pela presença, e as demais pessoas, que aqui estão, conosco hoje, o Edson, a Lígia, o Maninho, a Kelly, a Inês, e o meu vizinho, o seu Adão. Obrigada pela presença. Falando um pouquinho, da pauta do dia, com relação ao ofício 186, que a gente recebeu de volta, respostas ao nosso requerimento, e a gente está novamente pedindo, porque a resposta realmente não foi dada. O cargo da Josélia não foi explicado. A gente sabe o que a Josélia está exercendo no nosso município, que ela está assessorando a educação, mas qual é o cargo dela dentro da prefeitura? Então, por isso que a gente pediu. A gente sabe que ela está assessorando, mas a gente até o momento não sabe que cargo ela ocupa. Com relação à servidora Lígia, que está lá, na pauta do requerimento, e da professora Pâmela, aí foi o contrário. Eles explicaram qual o cargo, e depois explicaram o que elas estão, na verdade, hoje, trabalhando nas escolas. Então, a resposta também não veio correta. Mas a gente fez os pedidos novamente. Em relação ao projeto de lei número 46, que a gente aprovou, a questão de abrir o crédito especial de 16 mil para a escola Mundo Encantado 2, a creche aí no centro, já era, da administração anterior, a ideia de colocar o vidro, porque essa creche, ela foi feita, acho que lá, para o Moro Deste, ela é tudo aberto, a gente sabe da necessidade. Ano passado, a outra administração também queria, mas, o nosso engenheiro Borges, ele sempre me disse, Sandra, tem que esperar fechar um ano, porque tem que vir alguém do ministério, fazer a vistoria, enquanto não vir alguém do ministério, a gente não pode mexer na estrutura do projeto original. Então, agora, como se passou um ano, acredito que realmente merece, porque é muito fria aquela escola, e pega chuva em todas as salas. com a ajuda para a vereadora, segundo a informação que a gente tem, está chovendo muito, dentro das salas de aula, conseguiram arrumar uma já, que é que nem a senhora falou, essas creches foram do governo federal, mas eles fizeram para o Nordeste, não pensaram, na questão aqui. Agora, até estão revendo aí, para começar a arrumar as outras salas, para parar de chover dentro, que está em uma situação precária, agora nesse inverno. Obrigado. Na verdade, esses projetos, eles são padrão para todo o país, e eles não entendem que tem regiões diferentes, umas das outras, mas, realmente, a escola foi inaugurada em 2015, e, pela orientação do engenheiro, tinha que esperar um ano, para depois poder fazer melhorias, desde que foi feito, a gente sabe que tem goteira, que tem embasamento, que tem banheiro, então, assim, na verdade, é uma obra meia-boca, né, mas, está aí. Com relação também ao INSE, a gente discutiu bastante hoje aqui, os vereadores, vereador Tatico, eu gosto das suas explicações, eu entendo a sua posição, mas, a gente se reuniu, conversamos com os outros vereadores, a gente não está aprovando o projeto, da supervisora e da vereadora, não levando em contos, isso, a gente sabe, até o parecer jurídico é contrário, mas, nesse caso, a gente já esteve visitando a escola, eu e o vereador no mar, e a gente sabe que, nesse caso, não vai ter aumento de custo, para a prefeitura, porque a gente está só regularizando uma situação, que foi eu que levantei aqui na Câmara, que é a situação da professora Lígia, que hoje está aqui, e não tem porquê não falar, a gente já sabe da situação, hoje ela está colocada, num contrato de 25 horas, com a professora, e está atuando como supervisora, o que a gente quis com essa situação, conversei com ela, com a diretora Silvia, é regularizar a situação, para que a Lígia, realmente, como ela também é a primeira colocada, do contrato, para a supervisão, a gente vai regularizar, ela vai ser chamada para a supervisão, e a professora que está vencendo o contrato agora, que é da Karen, se não me engano, a que está saindo, vai ser chamada uma nova professora, então não vai aumentar custos, vai simplesmente regularizar uma situação, porque realmente, se fosse aumentar custo, eu seria contra uma contratação nesse momento. Ah, mas, se não aumentar custo, então, por que é contra, que no índice não fecha? Porque não poderia passar pelo índice, pelo índice não pode ser aprovado, eu entendo a sua posição, eu entendo o jurídico, mas, entendendo a situação, que a gente foi visitar, e conheceu a realidade, hoje é só para formalizar uma situação que está errada na escola. Mas, entenda a sua posição, e realmente, o índice da prefeitura dá alta, e eu ainda falei para a assessora jurídica hoje, que se for para estourar, que estouram os CCs, não nos contratos, e não nos servidores da educação, nem saúde, que se tirem esses CCs lá da prefeitura. Concordo plenamente com a sua posição, acho que está na hora da administração, pensar que tem que tirar um pouco do CC, e pensar no que é que precisa no município. Também queria, a gente, não é que esqueceu, eu não sabia, mas agora, de última hora, foi pedido um, um pedido, que na verdade é de providência, que não entrou em pauta, mas, que seja levado até a administração, que é para arrumar um vazamento de água, que tem, já há mais ou menos uns 60 dias, aqui na rua Lourenço, o Ria Gomes, em frente ao mercado, dois irmãos, parece que tinha que ter um buraco, de carros batendo ali, então, assim, que a prefeitura também tomou providências, porque aqui no centro, tem um vazamento, bem grande de água. Era isso, então, muito obrigada. Obrigada. Passa os trabalhos da vice-presidente, para fazer isso da tribuna. Queria saudar a minha ex-leitura, e as minhas colegas, e as minhas colegas da sala, a vocês que usam aqui essa noite, com suas presenças. A pedido do vereador, que foi de um momento agora, perguntou no cara, eu não sabia também, então, fica para a próxima sessão, com a minha voz, de pesares, os familiares, do Caneta, do meu sonho dele, pelo falecimento da mãe dele, é isso, na próxima sessão, a gente vai saber exatamente o nome, da mãe do Caneta, mas conhecido aqui, empresário, e faleceu, e ele, no esquecimento, não fizemos hoje, essa moção de pesagem, essa são viagens, mas na próxima sessão, então, já fica, para a próxima. Eu, inicialmente, também queria falar a respeito, das respostas, do, do cenário, que a gente pediu, e também, eu botei aqui, que, veio a resposta, mas já pedimos normalmente, porque, não vem aquilo que a gente, imagina que seja, eu coloquei aqui, a senhora já comentou, quanto a isso, eu vou ter que ver a resposta, e botei o pedido, de novo, informação, de novo, quanto funcionário, porque eu acho, que o dever nosso, é desilaticalizar, então, a gente, o âmbito da vaca magra, como se diz, e a gente, está um pouco mais, com os pés no chão, sobre fiscalização, que, nas outras legislaturas, eu sou bem sincero, dizer, não era tão rigorosa, como está sendo, então, está perdendo um pouco, a demonstração, eu vou ser bem sincero, dizer, eles estão se sentindo, um pouco, é a verdade, e, hoje, sem sombra, de dúvida, é, assim, ó, foi aprovado, foi, jamais, um aluno, pode ficar sem aula, agora, um cidadão, pode ficar sem emprego, sim, trabalhando, nas suas propriedades, não precisa, dependendo da prefeitura, e no CC, então, que tirem os CCs, e que a gente, faça pela lei, porque nós, ser um bem pequenininho, e bater contra uma lei federal, isso aí, jamais, nós podemos fazer, mas, foi aprovado, que, como, resolveu a situação, agora, aqui, nessa mesa, ali, foi escaricada, e, cada vez que mandasse, contratação, ou alguma coisa, para cá, mandasse isso, já não mandaram, não mandaram, hoje, mandaram, mas, ultrapassado, é 51.3, está 51.5, então, foi aprovado, um erro nosso, e aprovado, vou ser sincero, é errado, é contra a lei, a lei não permite isso, nós aprovamos, não é você, se o tribunal tem, não, nós vamos, vamos achar também, não é só a prefeitura, então, concordo, que os alunos, não pode, jamais, está sem aula, mas, que é contra a lei, nós não podemos, poder, admitir coisa dessas, eu, fiquei, se fosse precisar, decidir, eu decidiria, claro, favorável, mas, era, era contra, vou dizer, contra um pouco, a minha vontade, porque eu, quero ser pelo certo, se eu a lei, ela vai seguir a lei, nós estamos amparados, por mais lei maior, então, nós temos que seguir, que ela vem, então, quanto a isso, foi resolvido, foi aprovado, não tem mais discutido, só quero fazer, essa colocação, quanto a essa contratação, a superfissora, lá, que ela entrou, a respeito da creche, também, do projeto, do, de crédito, de seis mil, eu acho que, é de muita importância, também, ainda mais, no ano, no verbo, as crianças, vão brincar, ali, e aí, não tem aquele vidro, para proteger, então, que bom, que veio, e, vão colocar os idros, à volta, da creche, para as crianças, poderem, andar na volta, dentro de chuva, e se proteger, também, um pouco, no frio, no ano interno, a respeito dos ônibus, eu não sei, qual o maior competente, para se transar, os ônibus, mas, tem a lei municipal, aqui, que é 25, para o ônibus, rodado 25, então, isso aí, não tem, nem dúvida, que o caralho, está, completamente, chegando, o ônibus, hoje, para o ano 90, 1990, não poderia mais, não, não, mas, o caralho, tem que ser, de 92, para cima, e, eu tenho certeza, que, se for, se calizar, tem ônibus, aí, 1980, andando, então, eu não sei, qual é o órgão, compete nisso, mas, eles devem, fazer uma, uma, aí, escandar, para ver, a documentação, desse ônibus, uma vez, que o Marcos, aconteceu, esse ônibus aqui, estava, o chassi, o ônibus, estava na carroceria, da loja da lagoa, né, vocês precisam disso, que sabendo, o chassi, lá, da loja da lagoa, dos barros, sei lá, onde, lá, e estava no ônibus, era tudo, completamente, errado, então, eles faziam esse tipo de coisa, porque o caralho, o ônibus, anda mais no município, né, então, agora, eu acredito, que tem que haver, sim, alguém, que vá, vá, africanizar isso aí, para ver, da estrada ainda, então, é complicado, a gente que, precisa do ônibus aqui, que é, é bastante interior, então, nada mais justo, que, que fazer uma, uma descargação, com os ônibus, na cidade, que já veio, se realmente, estava em um prazo, de validade, que é os 25 anos, era isso, no momento, obrigado. Eu passo, trabalho da mesa, não é, com cedo, cinco minutos, para a comunicação, dos líderes de bancada, vereador Eloy, vereador Marlon, vereador João, vereador Fabiano, no espaço, na comunicação, de presidência, também, não tem nada, no momento, nada mais a considerar, em nome de Deus, do que o cerrado, as presidências de reunião, agradecendo a presença, de todos, muito obrigado. tchau, tchau, tchau,